Música Desertificação, esse é o tema do meio ambiente por inteiro desta semana. A desertificação é encontrada principalmente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas. As mudanças climáticas e a ação do próprio homem são os principais responsáveis pela desertificação. E como está esse cenário hoje no Brasil? A gente confere agora na reportagem. Foi-se o tempo em que cenas como estas eram associadas apenas a regiões desérticas, como Saara. Essas imagens são de um Brasil pouco conhecido pela maioria da população. O cenário é de deserto. O solo que um dia foi produtivo, com o passar dos anos, empobreceu. A desertificação acontece em regiões de clima seco. No Brasil, o Nordeste é o mais afetado. Quando uma região é desertificada, os prejuízos ambientais são muitos. Um exemplo, as erosões. Há 30 anos atrás, toda essa área, ela produzia. Tinha mais vegetação, não tinha essas erosões que a gente vê. Se a terra é infértil, não produz. E aí logo surge o impacto na economia. Com muitos produtores sofrem com a baixa produtividade do solo. Alguns tiveram que abandonar o campo e ir para a cidade em busca de emprego. E para conversar com a gente sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio Francisco Campelo. Ele é diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. A gente conversa também com o assessor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e também ex-presidente do Comitê Científico da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos das Secas, Antônio Rocha Magalhães. Obrigada a vocês pela presença aqui no nosso programa. E eu queria começar com uma pergunta básica, né? A diferença entre desertificação e seca. Quem que me responde essa? A degradação, ela acontece e acontece em face de atividades humanas. Começa com o desmatamento para algum objetivo, quer que seja agricultura, quer que seja qualquer outra coisa. E o resultado é que a terra fica nua e fica desprotegida e vai perdendo a sua capacidade de produzir. E a seca é um fenômeno climático cujos impactos são maiores onde já existe um processo de degradação, onde já existem as atividades humanas, já tem atuado para reduzir a capacidade da terra. Onde é que a gente tem um impacto? É onde a gente não quer aceitar que está em um ambiente semiárido e quer conviver neste ambiente de uma forma, né, assim, agressiva ou não simpática à natureza. E aí você, nessa situação, as consequências da seca são fortíssimas, porque você não está preparado para ela. Então, hoje, existe um esforço muito grande, né, de vários segmentos, seja do governo, seja da sociedade civil, de se trabalhar estratégias de convivência. Porque aí, quando você toma consciência que está num ambiente que a seca é parte dele, as consequências são menores. E aí você tem que se adaptar, né? Agora, quando é que o governo prestou atenção, caiu a ficha, assim, que a desertificação era um problema que precisava ser combatido? Bom, isso já aconteceu mais recentemente. Na verdade, ela começou a ser nutrida na década de 70, de 1970, quando as Nações Unidas fizeram uma grande conferência em Nairobi, no Quênia. E, em 1992, por recomendação de uma conferência que havia sido feita aqui no Brasil, em Fortaleza, chamada ICID, Conferência sobre Regiões Semi-Áridas, a Rio 92 determinou que se negociasse uma conversão específica sobre combate à desertificação. A partir disso, então, a convenção foi assinada em 94, então, começou uma preocupação maior com a questão da degradação e da desertificação, propriamente dita. E os países que são signatários dessa convenção têm que seguir algum plano específico, elaborar metas para frear a desertificação? Ao você assinar a convenção, você, logicamente, está compartilhando de um conjunto de diretrizes que são definidas. Então, entre as diretrizes, existe a orientação para que os países tenham um plano nacional de combate à desertificação. E, logicamente, a cada dois anos, existem avaliações para, de uma certa forma, orientar ou tomar novas iniciativas para fortalecer a implementação da convenção. Magalhães, o senhor que viveu de perto, né? Toda essa convenção, esse comitê, de fato, esse plano é posto em prática? Olha, a resposta é, em geral, sim, com qualificações. A convenção tem 194 partes, que são os países que aderiram. Quando o país adere a uma convenção internacional das Nações Unidas, ela só passa a valer no momento em que ela é ratificada pelo país. Então, ela passa pelo Congresso. E, com isso, se torna uma obrigação legal do país, né? Então, como o Campelo falou, o Brasil, assim como os outros países, fizeram o seu plano de combate à desertificação. Mas, além disso, eles assumem uma série de outras responsabilidades, de dar informação, de participar nos encontros, assim por diante. Uma segunda parte que a gente poderia dizer é que, na verdade, embora sejam tão importantes as chamadas regiões secas, que representam 41% da área emersa de terra do planeta como um todo e 2 bilhões de pessoas vivem aí, elas, em geral, são as regiões mais pobres, como é o caso nosso, aqui no Brasil. E as regiões mais pobres, elas têm menos poder político, menos capacidade de atrair atenção, de atrair prioridade. E, por isso, que as ações voltadas para essa região mais pobre, elas acabam sendo adiadas. Isso é verdade aqui no Brasil, mas, sobretudo, é verdade internacionalmente. A gente nota que, por exemplo, os países africanos têm uma dificuldade muito grande de chamar atenção para essa realidade de pobreza e, sobretudo, para ter um financiamento sustentável para as ações que precisam ser feitas aí. Então, há um longo caminho a percorrer aí. O esforço brasileiro, ele se desdobrou em dois sentidos. Ter uma diretriz nacional e ter, dentro de cada estado, aonde o processo de desertificação se faz presente, ter o plano estadual. Então, houve, da parte do Ministério do Meio Ambiente, e o professor Magalhães acompanhou até de perto essa fase, um esforço para que a gente tivesse uma diretriz nacional em cima de um diagnóstico. Então, a gente ainda não tem um programa de governo, não tem uma coisa tão estruturada. Mas existe uma diretriz que foi feita em cima de um diagnóstico. Esse diagnóstico identificou os vetores, que pontos deveriam ser abordados. Então, trabalhar a superação da pobreza, promoção do uso dos recursos naturais, buscar alternativas de produção com critérios de sustentabilidade e orientou aos estados para que cada estado tivesse o seu plano estadual, a sua política estadual. E, em algumas situações, como é no caso do Ceará, a gente tem um município, que é o único nesse momento do Brasil, que tem um plano municipal e uma política municipal. Se a gente falar de combate à desertificação, às vezes parece que a ação é pequena. Mas, quando você olha a intervenção do Estado, junto com a sociedade civil, para as ações de convivência com o semiárido, que promovem as boas práticas, e essa intervenção é que faz com que você não degrade, então, ela é, de fato, a forma de combater a desertificação, aí existe um esforço muito grande posto. Agora, existe hoje ainda um baixo esforço para trabalhar a questão dos solos, que é onde a gente está com um problema seríssimo. A falta de manejo adequado do solo vem provocando crise hídrica, vem provocando insegurança alimentar. Magalhães, recentemente surgiu um relatório falando sobre as regiões mais suscetíveis da desertificação aqui no Brasil. Que regiões são essas e por quê? Bom, essas regiões, globalmente, elas foram definidas lá no Plano Nacional de Ação para o Combate à Desertificação. O que foi feito agora foi, primeiro, uma atualização dos dados, mas, segundo, foi identificado com maior precisão a área inteira e também foram identificados com maior precisão aquelas áreas que já estão mais degradadas ou mais perto de uma desertificação propriamente dita. Então, esse trabalho está sendo concluído. Basicamente, o que nós estamos encontrando é que, apesar de todos os esforços, o processo de degradação continua muito elevado. Ainda não conseguimos frear o problema do desmatamento, a erosão em algumas áreas é muito grande e há muitas atividades que não são sustentáveis. Quer dizer que não podem continuar indefinidamente, porque elas acabam degradando os recursos naturais. Fizemos também uma identificação para essa área com relação à questão social e aí está mostrado que os indicadores mais baixos do ponto de vista social do país estão nessa região, então, continua sendo uma área de grande concentração de pobreza. Só mais uma dúvida. É possível reverter uma vez esse solo desertificado? É possível reverter essa situação ou não? Existem duas coisas que eu acho que é importante falar. Paralelo a esse estudo, existe uma outra iniciativa, que é o sistema de alerta precoce de desertificação. É um sistema que é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o INPE, que justamente consegue trazer essas preocupações que o professor está dizendo nesse estudo, ela vem para um sistema que aponta as fragilidades que estão postas e como é que devem ser direcionadas às políticas públicas. Então, esse sistema, ele está também concluído, ele já está concluído, vai ser inclusive apresentado pelo Brasil agora na próxima conferência, que vai ser no final do ano, na Turquia. Logicamente, hoje existem experiências e esforços para a recuperação. A gente tem, desde, por exemplo, experiências como a que a gente chama o recatingamento, que é uma experiência do IRPA, que é uma instituição não governamental que atua no sertão da Bahia, de recuperar ambientes da caatinga para que eles possam vir a produzir, como experiências, como o barramento em arco e romanos deitado, que é o conceito base zero, que usa a força da degradação da natureza para recuperar solos e você depois, de um tempo, tem um ambiente onde está havendo um processo de erosão, você tem um ambiente onde você tem um solo para produção e para guardar água. Tá certo. Bom, eu peço agora uma rápida pausa, porque no próximo bloco a gente vai saber quais são as soluções para combater esse problema de desertificação. Não saia daí, eu volto já. O meio ambiente por inteiro está de volta. O assunto desta semana é a desertificação. Vamos agora ver as alternativas encontradas para combater esse problema no Brasil. Já vimos que a desertificação é um fenômeno lento de degradação do solo, ou seja, ela acontece da noite para o dia. O processo de recuperação também não. Hoje, mais de 40% das áreas de terra do planeta são secas. Isso quer dizer que estão sujeitas ao problema. No Brasil, a estimativa é que existam aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados de área desertificada. Mas quais seriam as soluções para mudar essa realidade, hein? A verdade é que mesmo com esse cenário desfavorável, é possível sim evitar, controlar e reverter o problema. Mas, segundo especialistas, é preciso ter políticas públicas, parcerias entre empresas, instituições, governo e toda a sociedade. Antes de tudo, é preciso investir em preservação ambiental. Isso significa, por exemplo, utilizar técnicas agrícolas sustentáveis e diminuir a emissão de gases poluentes. Resumindo, o produtor rural é afetado diretamente com a desertificação, mas é peça fundamental para solucionar o problema. A gente tem, hoje em dia, no Nordeste, por exemplo, a articulação do semiárido, que é uma reunião de várias ONGs, e ela trabalha muito próxima aos produtores, aos agricultores familiares, em sua maioria, procurando orientá-los de como trabalhar a terra de uma forma que não seja uma depredadora e que seja uma convivência. A desertificação afeta 11 estados brasileiros, nove do Nordeste e o Norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura é um órgão internacional vinculado à Organização dos Estados Americanos, que busca incentivar a agricultura sustentável e o bem-estar rural. No Brasil, o Instituto tem projetos em parceria com o governo federal para estimular boas práticas no semiárido e evitar a desertificação. Essa experiência que nós estamos desenvolvendo com o governo brasileiro, mais estreitamente, com o Ministério do Meio Ambiente, que é o ponto focal de combate à desertificação da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, é trabalhar da base, trabalhar essas ações desde a base, até transformá-la numa escala maior numa política pública. Ainda não estamos nesse nível, ainda estamos percorrendo esse caminho, mas é um caminho que está dando muito certo. Mas esses projetos não são os únicos voltados à desertificação. O PAM Brasil é um exemplo. O Plano Nacional de Combate à Desertificação é um programa que tem como objetivo apoiar estados com áreas com maior risco de degradação. Ele foi concebido em função dos compromissos que o Brasil assumiu com a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Ele trata da questão técnica, faz um diagnóstico efetivo, bem feito da situação, propõe medidas adequadas e discute a questão que até hoje não foi devidamente resolvida, embora discutida intensamente, que é a questão da institucionalidade. Bom, e já existem tecnologias com potencial suficiente para evitar esse fenômeno da desertificação ou não? Não, existe. Hoje, os movimentos sociais, em especial, estão trabalhando fortemente com propostas para convivências sustentáveis dentro desse espaço semiárido. O governo federal vem apoiando essas iniciativas através das suas chamadas e essas tecnologias podem ser divididas em grupos. A gente tem tecnologias voltadas para a segurança hídrica, onde você busca alternativas para armazenar água de forma estratégica nesse espaço semiárido. O açude, vamos dizer assim, o barreiro, não é a melhor alternativa, porque você perde água para o sol. E temos tecnologias voltadas para a conservação do solo, ou seja, para que o ambiente de produção não seja degradado. E existem as tecnologias voltadas para você assegurar as raças, seja animal ou vegetal, que estão adaptadas a esse ambiente. associado, vamos dizer assim, a esforços para melhorar a eficiência da produção das indústrias da região, que grande parte ainda usa lenha como fonte primária de energia. Então, a partir do momento que você qualifica a indústria para que melhore a sua eficiência energética, você está diminuindo o impacto e, aplicando práticas de uso sustentável, você está assegurando uma paisagem florestal, os serviços ambientais aí. Então, com isso, você tem uma convivência saudável nesse ambiente semiárido. Realmente, as tecnologias estão aí. A grande pergunta é por que essas tecnologias não são ainda utilizadas de forma abrangente. Porque há casos, a gente pode visitar experiências, a gente concorda que são boas experiências, mas eles não adquirem aquela escala necessária para uma mudança, para refletir nos índices sociais, nos índices de sobrevivência daquela população que vive lá. Então, essa é uma questão muito importante e que tem a ver realmente com a organização das políticas públicas, com a articulação de todas as ações e com a assegurar prioridade para essa questão do semiárido, da degradação de terras e da desertificação. A lei de proteção da vegetação nativa, ela traz no seu contexto instrumentos para o uso sustentável do recurso florestal. Muita gente acha que a lei de proteção é uma lei proibitiva. Na realidade, ela é um instrumento normativo que dá o encaminhamento para o uso sustentável. Embora a gente tenha um avanço na ciência das práticas de manejo adequada, a gente sente dificuldade em ter escala. E isso passa por um preconceito. Nós temos preconceitos quanto a usar a nossa principal fonte renovável, que é a biomassa florestal. Esse preconceito associado ao medo faz com que a gente não possa avançar no principal vetor do processo da desertificação, que seria frear o desmatamento através da promoção do uso sustentável de nossas florestas secas, seja a Caatinga, seja o Cerrado. Hoje, de fato, existe um esforço maior e uma compreensão de que, sabendo usar a Caatinga e o Cerrado de forma adequada, eu não perco ele para outras atividades. Existe algum modelo mundial que pode servir de exemplo para o Brasil? Há muitas experiências no próprio Brasil, no Nordeste, e há experiências em outras partes do mundo também. No âmbito da conversão, por exemplo, através desses relatórios nacionais, que são recebidos de todas as partes, há possibilidade de acesso ao conhecimento sobre muitas outras experiências. Por exemplo, na África, se está construindo já há uma década o que se chama de a Grande Muralha Verde, que é uma baixa com cerca de 10 quilômetros de largura e média de vegetação entre o deserto e a região semiárida, que começa logo ao sul do deserto. E se espera que isso seja uma coisa que já está ajudando a recuperar a biodiversidade, a recuperar solos naquela região. Nós, aqui no Brasil, temos várias experiências de reflorestamento que podem ser utilizadas. Eu acho que hoje a gente tem dois elementos extremamente positivos para a gente ter essa escala que o professor está falando. Primeiro, a nova lei, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é uma ferramenta que, quando estiver implementada, e nós temos até o próximo ano, para que toda a propriedade no país tenha o cadastro feito, vai ser um banco de dados que vai permitir a gente saber qual é o esforço de recuperação para as reservas legais, qual é o esforço de recuperação das áreas de preservação permanente e, em algumas situações particulares, determinadas degradações que estão fora desse ambiente, como podem ser feitas. Então, essa ferramenta vai permitir a gente ter, falando assim, uma gestão sobre a propriedade, não é nem sobre o território. E a outra situação posta é a preocupação com o quadro de mudanças climáticas. E aí o Brasil sai, mais uma vez, com um desafio muito grande, que foi recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas, transformar isso em florestas, e promover as fontes renováveis. Essas experiências pontuais, elas vão servir para a gente trabalhar esse grande esforço de recuperação de área, que, em algumas situações, são muito simples, é só não mexer na área, e em outras, precisam de intervenção por conta do nível de degradação que já chegou. Com essa ferramenta e esse compromisso, a gente consiga também... Isso a longo prazo, né? Isso a longo prazo. Bom, senhores, infelizmente, nosso programa chega ao fim. Campelo, obrigado pela sua presença aqui na TV Justiça. A gente também agradece a oportunidade. Obrigada, Magalhães, pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar a TV Justiça por esse programa, porque esse é um tema que precisa ser muito debatido no nosso país. A gente fica por aqui, você pode rever esse e outros programas. É só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.